Claudinei Fala tio Chico Oi Claudinei A cidade do extraterrestre Tio Chico A minha pergunta hoje é em cima de impostos no Brasil Lá no canal do Moto Diário lá do americano de Arac de um ano atrás ele falando isso do começo do M22 sobre impostos caros de motos uma moto de até 300 cilindrados ele dizendo que se pagava 46% de imposto e uma moto acima de 300 cilindrados você pagava até 65% de imposto aí eu tirei fora motos acima de 300 cilindrados que as pessoas que vão comprar uma moto geralmente é pra passear, pra viajar aí eu tô colocando pra pessoa que vai trabalhar em cima da moto o cara vai lá compra uma moto de até 300 cilindrados paga 46% de imposto pro governo, aí depois tem que pagar gasolina, pneu, transmissão óleo de motor tem que cuidar da moto aí fala assim mas lá na Europa paga-se muito imposto também aí lá na Europa que eu pesquisei o europeu paga imposto mas o imposto depois volta pro bolso dele de novo aqui no Brasil não volta aí eu vou ler também uma coisa o governo brasileiro coloca em cima das motos uma moto como produto supérfluo aí eu fui ver o que significa produto supérfluo significa os produtos que mais pagam imposto no Brasil aí o cara tá trabalhando comprar uma moto pra trabalhar às vezes essa moto não tem nem ABS pra poder dar uma segurança pra ele pra ele voltar pra família dele de tarde ou de madrugada aí entra a lei Ferrari também que eu acho que atrapalha e prejudica muito que eu falei de 1979 lá de do Renato Ferrari se eu não tô enganado o nome do cara infeliz aí eu fiquei pensando comigo aí as pessoas falam assim que a culpa é da concessionária a culpa é da fábrica mas como que eles vão vender moto barato se um imposto gigantesco desse não tem como ele tem que tirar o lucro deles e tem que repassar a parte do governo aí como que vai fazer? aí eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso aí valeu tio Chico um beijo Claudinei obrigado pela você falou muita coisa aí importante você falou ali Ferrari você falou de imposto você falou de supérfluo que os EPIs tá capacete, luva, jaqueta, bota tudo que é de proteção tudo o que é equipamento de proteção individual pra moto é produto supérfluo o imposto é de produto supérfluo olha que loucura quer dizer que a gente precisa de capacete pra poder rodar de moto o item é obrigatório mas é o imposto nesse tipo de produto é supérfluo olha que loucura e lei Ferrari muitas leis que só prejudicam a gente o motociclista por que isso existe ainda? porque não existe ninguém no congresso que pense nos motociclistas não existe nenhum ser vivo lá no congresso daquele rebanho todo de desgraça que tem ali aquelas desgraças todas porque não tem um um ali que preste só tem desgraça ali eles não pensam no motociclista não tem um motociclista ali não tem nada tem jipeiro tem os caras do baralho tem jogador de futebol tem não sei o que eles pensam em tudo menos em diminuir a quantidade de acidente para a moto diminuir o imposto para equipamento de proteção individual que é produto supérfluo quando vai lá e entra o imposto diminuir o imposto da moto que hoje é o veículo mais barato que o brasileiro acessa enfim tudo que você falou mas a culpa disso é do congresso congresso quem faz as leis tá os caras tem que fazer uma reforma geral tá tributária pra poder acabar com isso e acabar com a lei Ferrari que é uma lei esdrúxula bizarra que só tem aqui nesse país ridícula tá que faz com que o concessionário pilantra pratique preço abusivo por causa dessa lei maldita que precisa acabar e aí vamos pra o final quando você confunde um pouco as coisas que você fala assim ah o imposto ele é alto e aí o concessionário ele pratica um preço abusivo isso não tem nada a ver uma coisa com outra entendeu Claudinei o concessionário ele aplica o preço abusivo porque é pilantra porque é mau caráter mesmo o dom da concessionária é pilantra porque ele quer abusar ele quer usar o ágil porque ele já paga o imposto quando ele compra a moto ele já tá pagando imposto quando ele vai faturar a moto ele já tá pagando imposto então tudo depois daquilo ali é lucro o ágil é o lucro ele quer lucrar em cima do consumidor tem nada a ver com o imposto quando tem o preço público sugerido é o preço público lá com tudo incluso tudo quando passa disso é tudo ágil é tudo lucro então não vamos confundir o imposto tá com o abuso o abuso o imposto já tem o abuso mas quando o concessionário ele bota o preço abusivo ali já é o abuso do abuso então tem nada a ver o que a gente precisa é uma reforma tributária a gente precisa reformar tudo inclusive as as relações dos concessionários que tem que acabar ali Ferrari ter que dar mais flexibilidade pro próprio concessionário pras empresas que querem vender motos de bandeiras distintas e que querem manter garantia mesmo não sendo um concessionário porque a lei Ferrari impede enfim um beijo obrigado por levantar e abordar várias coisas importantes Claudinei Música 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 Música